João, capítulo 13, versículos 34 e 35, quem achou diz amém, quem não achou presta atenção no data show que diz assim um novo mandamento vos dou, vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros vamos ler ali na tela o versículo 35, todos juntos, do 3, 1, 2, 3, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros, amém, pode se assentar, pega na mão de quem está do seu lado e diga para ele eu decido amar, aleluia e que seja a tua decisão mesmo nós estamos falando no nosso tema anual, é tempo de unir as nossas forças e todo mês nós nos unimos diante de um propósito de Deus, esse mês de abril, unidos para amar e dentro da série que nós estamos falando nas quintas-feiras, hoje você precisa sair daqui tomando a decisão de amar verdadeiramente quando nós falamos de um assunto qualquer que for, a gente precisa descobrir a sua origem se eu quiser saber sobre a essência do marxismo, eu preciso consultar os livros de Karl Marx se eu quiser saber a essência da psicanálise, eu preciso estudar e meditar nos livros de Freud isso qualquer ideologia, qualquer conhecimento que existe na humanidade se eu quero conhecer a essência, se eu quero saber o que pensam, como deve proceder alguém que decide seguir esse caminho, eu vou no pai, no fundador daquilo quando eu decido ser um cristão, eu preciso observar quem? Cristo Jesus, Jesus Cristo É fantástico quando nós temos essa percepção e a gente passa a estudar Jesus e os seus ensinos com essa perspectiva de viver a maneira como ele ensina, como ele viveu e seguir nessa caminhada reproduzindo os ensinamentos de Cristo a maneira como ele agiu, a maneira como ele viveu e seguir nessa caminhada nós vivemos em tempos onde o amor tem sido algo muito distorcido e muitas vezes também o cristianismo tem sido algo muito distorcido é por isso que ali no versículo 35 nós repetimos se quiser deixar na tela para a gente eu fiz questão que vocês repetissem comigo para ficar enfatizado na mente e no coração de vocês o que Jesus disse nós estamos num momento da fase de Jesus quando a gente segue o evangelho de João nós vamos ver que João é aquele que mais relata os ensinos de Jesus antes de Jesus ir para a cruz Jesus ele tem aquele momento de ceia com os discípulos você conhece vários ensinamentos e vários episódios desse momento inclusive o lava-pés, quando Jesus lavou os pés dos seus e Jesus ele começa a ensinar várias coisas muito importantes porque ele deixou bem claro olha, em poucos dias eu já não mais estarei aqui com vocês eu serei crucificado, eu serei morto então preste atenção ou seja, gente eu estou indo nós passamos três anos juntos vocês viram muita coisa ouviram muita coisa mas preste atenção naquilo que é essencial que vocês não podem esquecer e Jesus então começa a falar sobre o amor e ele vai deixar bem claro que é nisto que todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros eu sempre digo que todo grupo ele tem as suas características você, por exemplo vai numa escola e quando eu estou dando essas palestras na escola fica muito claro os grupos as patotas você olha uma galera de preto você sabe que eles são metaleiros tem os góticos pela aparência você entende tem aquela galera que gosta de um esporte geralmente estão caminhando de chuteira gostam de um futebol você, pelas características até visuais você consegue detectar os grupos que pertencem na vida é assim pouco tempo de conversa com uma pessoa você já consegue pegar sobre os gostos dela sobre o que ela acredita ou não acredita por quê? as características são manifesta quando se fala qual deve ser a característica daqueles que decidiram seguir a Jesus tem uma confusão geral porque muitos acreditam que os crentes os cristãos são aqueles que vão para a igreja de terno e gravata os cristãos são aqueles que levam um livro de capa preta debaixo do braço os cristãos são aquelas mulheres que usam só saia e tem o cabelo comprido e as pessoas começam a pensar que a essência do cristianismo se resume numa aparência quando não deveria a essência porque Jesus ele deixou bem claro o que torna um cristão verdadeiro é o amor é por isso que eu desafiei você a falar para quem está do seu lado eu decido amar você pode estar se perguntando pastor Ledião por que eu devo decidir amar? eu estou já deixando aqui a primeira resposta para você quando você ama aí sim você está sendo um verdadeiro discípulo de Cristo enquanto você está apenas indo na igreja enquanto você está apenas sendo um leitor de bíblia enquanto você apenas acorda e faz as suas orações repetidas todos os dias você está sendo um religioso pastor Ledião muito tempo eu faço isso e eu não estou dizendo que isso não deve ser fazer parte da vida de um cristão agora Jesus ele deixou bem claro o que vai nos identificar como seguidores seus é o amor o amor é por isso que quando nós falamos de amor nós falamos de essência e o verdadeiro amor ele não consegue ser disfarçado porque o verdadeiro amor ele procede de um coração que conhece a Deus que vive por Deus que tem um relacionamento intenso com Deus eu consigo facilmente enganar vocês com a minha aparência eu consigo facilmente enganar vocês com o discurso de cristão posso dar a paz no Senhor posso levantar a mão e dizer aleluia posso aqui cantar hinos que a igreja canta eu posso facilmente com a aparência dizer que sou cristão e passar 30 anos dentro de uma igreja dizendo eu sou crente eu sirvo a Cristo Jesus eu sou um cristão agora eu não vou conseguir passar 30 anos disfarçando que amo alguém porque isso vai aparecer a essência é o que importa e a nossa essência precisa ser uma essência de amor quem de fato conhece a Cristo Jesus vai amar como ele amou vai lutar para amar como ele amou e nós precisamos ter isso bem claro é muito mais importante nós agradarmos a Deus do que aos homens os homens querem aparência mas Deus é aquele que olha para a nossa essência nós precisamos amar porque é isso que nos mostra que somos verdadeiro cristão nós precisamos decidir amar porque Deus nos criou para o amor desde o início a intenção de Deus era que nós vivêssemos em amor recebêssemos o amor dele e compartilhássemos com os outros o amor que vem dele que é a fonte do amor mas nós sabemos que os nossos primeiros pais Adão e Eva viraram as costas para Deus e tudo mudou quando o pecado entrou no mundo a distorção do amor mudou e o amor se tornou um amor egoísta o amor se tornou algo superficial o amor se tornou algo banal ainda mais quando a gente traduz tudo para o português porque o português a gente fala amor para tudo alguém olha para o seu cachorrinho e diz eu amo meu cachorrinho e de repente olha para o filho e diz eu amo meu filho com a mesma expressão de amor e que aquela mesma expressão de amor diz eu amo viajar eu amo assistir esse filme e o amor ele vai perdendo o seu significado é claro que no grego quando Jesus falou o amor que ele cita é um amor diferente porque a língua grega ela é muito mais ampla principalmente em alguns termos no termo do amor por exemplo nós vamos ter de quatro a cinco e alguns teólogos colocam até seis expressões de amor amor eros que é o amor com desejos sexuais o amor filéu que é o amor de amigo o amor estorge que é o amor de uma afinidade o amor ágape esse é o amor de Deus é o amor que nós precisamos conhecer tem amor hélios e assim por diante então tem muitas expressões de amor Jesus ele nos convida a amar com o padrão que ele nos amou porque nós fomos criados para isso e quando nós entendemos que fomos criados para o amor a gente poderia aqui citar alguns versículos eu gostaria que se pudesse colocar na tela 1 João 4 7 e 8 que diz assim amados amemos uns aos outros pois o amor procede de Deus aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor eu vou repetir isso para que vocês entendam como é forte nós estamos falando da coluna vertebral do cristianismo estamos falando da sua vida você que tem vindo toda quinta-feira aqui já ouviu tanta coisa boa presta atenção nessa palavra porque isso aqui precisa embasar toda a tua caminhada de fé em Cristo Jesus olha só o que o apóstolo João ele vai dizer amados amemos uns aos outros porque o amor é de Deus qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus olha só aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor daí você começa a sondar o teu coração você tem sido uma pessoa conhecida pelo amor quando aconteceu aquela distorção do amor com o pecado de Adão e Eva o amor passou a ter uma conotação egoísta as pessoas continuaram com vazio no coração porque não mais recebiam preenchimento que vinha de Deus então todas as fases da vida a pessoa corre atrás de um amor egoísta as pessoas querem um amor para si você tem que me amar e daí na infância é interessante os psicólogos eles dizem que a criança quando ela obedece os pais e quando acata as instruções dos pais ela está querendo o amor do pai mas a criança quando faz birra e se opõe e chora e bate o pé ela também está querendo chamar a atenção do pai e da mãe carência do amor na adolescência isso se expande para os relacionamentos das amizades ele quer ser amado e aceito pelos amigos então ele abre mão de um monte de coisa para se encaixar nessa realidade quem tem filho adolescente aqui sabe o menino nunca tinha ouvido uma banda de rock de repente chega em casa todo de preto com um monte de mp3 de uma banda de rock mas por que? da onde veio isso? a necessidade de aceitação quer ser amado para alguém entra na juventude quer encontrar alguém que ame e supra essa necessidade de amor e as pessoas vão vivendo muitas vezes dentro desse amor egoísta agora nós precisamos entender que quando falamos de amor e é nisso que nós vamos ser conhecidos como cristão nós precisamos amar de um jeito diferente não é o jeito do mundo porque você liga uma novela da rede esgoto de televisão e você vai ver bem claro lá as pessoas falando o tempo todo de amor mas o cara conheceu faz dois dias a mulher olhou no olho dela disse que ama e leva para a cama e esse para a cama ainda usa a expressão fazer amor alguém apaixonado pelo seu time vai dizer mas eu amo o meu coringão é um padrão de amor outro vai expressar amor por outras coisas agora se eu revelo que sou um verdadeiro cristão quando eu pratico o amor que amor é isso? é o amor egoísta que a humanidade vem praticando desde Adão e Eva? é um amor interesseiro? é um amor superficial? não Jesus deixa bem claro se vos amardes uns aos outros como eu opa aí a coisa começa a apertar um pouco porque não é amar de qualquer jeito porque eu posso estar dizendo não eu te amo minha esposa mas eu estar com um desejo interesseiro egoísta eu posso dizer para o meu amigo bater nas costas dele cara eu te amo mas abandoná-lo então não é qualquer padrão de amor porque como diz o velho o velho ditado cada cabeça uma sentença não é amar da minha maneira tem um padrão e o padrão é Jesus ame uns aos outros como eu vos amei daí eu preciso conhecer Jesus porque se eu não conhecer Jesus como que eu vou amar como ele ama? e daí a gente começa a observar algumas histórias de Jesus por exemplo em João capítulo 8 chegam os acusadores de uma mulher flagrada em adultério olha isso a mulher estava em adultério não apareceu o homem né mas os acusadores pegam ela e jogam diante de Jesus queriam pegar Jesus porque queriam que Jesus mandasse apedrejar e se Jesus absolvesse ela estaria contrariando a lei então qualquer coisa que Jesus falasse eles queriam pegar Jesus Jesus muito sábio começa a se viver na terra e olha só o que ele diz aquele que não tem pecado atire a primeira pedra o tempo passa ninguém atira a pedra todo mundo vaza Jesus olha para aquela mulher ninguém te condenou vai em paz eu não te condeno também agora siga o teu caminho e não peques mais o amor de Jesus mesmo diante de alguém que estava em pecado aquela mulher não era santinha não estava em pecado mas ele não se juntou aos acusadores para apontar o dedo na cara e dizer sua sem vergonha tem que morrer mesmo não quem não tem pecado atire a primeira pedra com gesto de misericórdia resgata a alma dela mas dá a orientação vai e não peques mais muitas vezes nós dizemos que somos cristãos aqui repetimos estamos unidos para amar mas nós somos o primeiro a apontar o dedão na cara daquele homem na cara daquela mulher quando ele erra e dizer você errou você merece isso ou você não merece isso mas a acusação não deve fazer parte do nosso perfil sabe por quê? porque acusador é o título de satanás cristão não sai acusando isso serve também para o mundo virtual que você gosta de lascar o pau pelo whatsapp pelo facebook pelo instagram as redes sociais criaram inúmeros juízes de plantão prontos a setenciar qualquer um e o mundo tem esse caos gente está feia coisa no mundo virtual e isso tem adoecido almas mas por quê? não vivem o padrão que Jesus nos ensinou como que Jesus tratava aqueles que eram desprezados na sociedade Lucas capítulo 19 vai contar a história de Zaqueu publicando o pior raça para o judeu era judeu mas cobrava imposto dos judeus para passar na mão dos romanos ninguém gostava de um publicano Jesus entra na cidade de Jericó e lá vem Zaqueu para encontrar Jesus é pequeno não consegue enxergar Jesus sobe numa árvore Jesus vai ao encontro de Zaqueu quando está passando embaixo Zaqueu desce eu quero ficar na tua casa isso é escandaloso para um judeu como assim entrar na casa de um pecador gente o dia que vocês tiveram a portada de ir em Israel até hoje até hoje você não vai ver um judeu sentado na mesa de qualquer pessoa ele senta na mesa de quem ele concorda com as ideias ele quer manter um relacionamento é raríssimo geralmente é um judeu messiânico um judeu que crê em Cristo que você vai ver sentado por exemplo com um muçulmano não se tolera sentar na mesa de um restaurante junto é ofensivo agora você imagine quando o povo da cidade de Jericó vê Jesus querendo entrar na casa de Zaqueu Jesus estava dizendo cara eu quero me relacionar contigo eu quero te ajudar e a gente sabe que aquela família é restaurada quando esse ato de amor acontece tem muita gente desprezada na nossa sociedade e a pergunta é o que nós que dizemos que somos cristãos estamos fazendo com eles se juntando aqueles que desprezam virando a cara para aquele que caiu no mundo das drogas aquele que não tem onde morar aquele que está passando por necessidade aquele que escolheu um caminho de perversidade a gente precisa ter um comportamento cristão quando nós olhamos Jesus nós vamos ver também a maneira que Jesus tratava os seus amigos e como eu citei ali né no momento onde ele vai lavar os pés dos seus amigos ele era o mestre mas ele se coloca na posição de servo lava o pé de todos inclusive o pé de Judas lava o pé de todos não é uma amizade por interesse não é uma amizade onde ele quer se promover não é uma amizade onde os outros estão ali para servi-lo mas ele serve aos outros deixa eu continuar porque tem muita coisa para falar como que Jesus tratava os seus inimigos os malfeitores está lá pendurado na cruz depois de ser espancado absurdamente pelo exército romano está lá pendurado na cruz sendo cuspido vilipendiado amaldiçoado pelos fariseus escriba saduceus pai perdoa porque não sabem o que fazem o cristianismo traz algo totalmente diferencial de qualquer outra proposta Jesus lá atrás já tinha falado no sermão do monte ele vai dizer assim em Mateus 5 a partir do 43 vocês ouviram o que foi dito ame o seu próximo e odeie o seu inimigo mas eu digo amem os seus inimigos ore por aquele que vos persegue para que vocês venham a ser filho de seu pai que está no céu porque ele faz raiar o sol sobre mal e sobre bom derrama chuva sobre justo e sobre injusto se vocês amarem aqueles que os amam o que recompensa receberão disso até os publicanos fazem ui é difícil ser crente é difícil ser crente porque aquela pessoa que lá no trabalho você sabe que falou mal de você para o chefe querendo puxar o teu tapete e ocupar o teu cargo você como bom cristão eu sei o que você faz na hora você vai para o banheiro da empresa dobra o teu gelo e diz Deus abençoa o fulano que está fazendo isso prospere ajude é assim é difícil ser crente por isso que a proposta inicial de Jesus é quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo o nosso desejo é sempre de vingança não de amar mas Jesus é o padrão é quem nos dá o exemplo se nós seguíssemos a instrução de Jesus pode ter certeza a tua alma seria muito mais saudável porque a partir do momento que você encontra a força em Deus para orar por quem te feriu te machucou te magoou automaticamente o teu amor por aquela pessoa é desenvolvido e o rancor dissipado da sua alma isso é a palavra de Deus para você você não tem encontrado força para perdoar alguém que te feriu comece a orar por essa pessoa não é aquela oração Deus mata não ora Senhor eu quero colocar aqui o fulano e começa de uma maneira simples mas honesta Deus abençoa conforme a tua vontade daquela pessoa amém Deus traga a consciência para aquela pessoa amém vai orando todo dia Deus olha pela família daquela pessoa e vai mas nós precisamos entender gente que existe um padrão de nós amarmos e daí Jesus ele com as suas histórias para enfatizar os seus ensinos ele vai dizer que nós devemos amar a todos no amor prático e ele vai contar a história que você conhece como o bom samaritano na verdade isso é uma contradição se você tivesse uma cultura em Israel há dois mil anos atrás porque samaritano não pode ser bom samaritano é mistura de povos gente idólatra gente que não presta gente da pior estirpe possível e daí Jesus pega assim ó as maiores figuras para o povo judeu o sacerdote o levita desprezaram aquele moribundo que estava caído mas o samaritano foi bom o que Jesus queria ensinar quem é o teu próximo a pergunta que Jesus queria ensinar era isso quem é o teu próximo então nós precisamos entender se a gente tem dois olhos tem dois buracos no nariz é alguém que você precisa ter um olhar diferenciado para essa pessoa mas pastor Lediel isso é impossível nos nossos dias impossível para nós homens com a natureza caída mas quando Deus está em nós a luz dele nos capacita a fazer isso amém ou não amém? diga comigo eu decido amar eu decido amar terceira coisa você precisa decidir amar porque no amor você constrói a melhor versão de si mesmo o texto que nós lemos quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus olha só o que está escrito em 1 João 3 e 14 coloca na tela para a gente 1 João 3 e 14 nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos conhecer e desfrutar do amor de Deus nos transforma está aqui a prova esse João a primeira carta de João que nós estamos lendo nesse mês é conhecido como o apóstolo do amor esse João só que esse João não era bem o apóstolo do amor antes de passar por Cristo na verdade era um cara complicado ele e o seu irmão Tiago eles eram conhecidos sabe como? filho do trovão provavelmente você conhece algum filho do trovão na sua vida o que é filho do trovão? é gente vingativa você conhece gente que tipo assim você deu uma errada no trânsito ali né e meio que fechou a frente dele aquele cara te persegue fica buzinando na tua orelha filho do trovão sabe aquele cara que você no futebol bate nele sem querer numa dividida mas depois ele vem te pega porque ele é filho do trovão esse era João filho do trovão Jesus está chegando na cidade na região dos samaritanos e quando eles veem que eles estão indo para Jerusalém eles não querem receber Jesus sabe o que o João propõe? Deus eu quero fazer igual Elias fez fogo cair do céu me permite Jesus que eu faça fogo cair do céu sobre esses camaradas daí olha só a pergunta que Jesus faz para eles de que espírito sois? de que espírito sois? porque esse não é o Espírito Santo de vingar de pagar na mesma moeda de estipar os inimigos de que espírito sois? só que três anos passados com Jesus recebendo da fonte do amor recebendo da fonte do amor esse cara ele se torna carinhoso tão carinhoso que em Jesus ele era o único que tinha coragem de colocar a cabeça no peito é o que fala de amor e se você lê a biografia de João ele viveu em amor Paulo é aquele que caçava crente matava roubava destruía deixou muitos órfãos matou os pais cristãos saqueou muita casa de cristão mas Paulo ele encontra Cristo e ele se torna um baluarte na vida de toda igreja primitiva se tornando o apóstolo dos ventios o amor transforma e bota para fora a melhor versão de você mesmo há uns dois anos atrás um pai me procura no gabinete para contar uma história baseada numa pregação que ele ouviu aqui ele decidiu agir de maneira diferente porque a filha estudava ele pagava a faculdade mas a filha não respeitava tipo assim era daquela pessoa que não ajudava na casa não queria lavar uma louça não queria ia para a faculdade entrava no quarto passava o dia no computador e tal e ele pedia as coisas e ela não aceitava e começava aquele bate boca porque você é isso e tal xingamento e tal um dia ele participou de um dos nossos cultos e ele ouviu uma palavra e aquela palavra marcou a vida dele ele saiu daqui decidido fazer diferente ele disse pastor eu cheguei na minha casa eu arrumei a cozinha que estava bagunçada eu tinha trazido uma flor que eu passei na floricultura coloquei num vaso coloquei para ela junto com o prato com o lanche que eu fiz para ela e ali falei que eu amava pedi perdão por muitas vezes não a compreender quando essa menina ela vai sentar na mesa e aquilo está diante dela pastor ela começa a chorar conclusivamente ela me abraça e ela se torna uma pessoa totalmente diferente comigo pastor eu decidi interromper aquele ciclo do mal eu despejava a minha ira nela a provocava ela despejava a ira em mim aquele dia que eu vim aqui e eu entendi que eu precisava interromper esse fluxo do mal e agir com amor as coisas mudaram radicalmente isso que você está ouvindo agora é um recado de Deus para você você sabe que tem uma situação com alguém que precisa se interromper esse fluxo do mal atitudes de amor mudam o ambiente atitudes de amor mudam a gente e mudam as pessoas aquela filha que via um pai como um quadrado como um babaca que não entendia nada opa agora quando ele começou a ter atitudes de amor a versão melhor dele saiu para fora ela viu que era um pai amoroso que era um pai bom que na verdade as brigas eram para o bem dela no dia da mulher mês passado aconteceu algo interessante lá em casa a minha filha oito anos ela acordou muito estranha aborrecida sabe quando a criança acorda sabe aquele dia assim que briga com o irmão e tal aí a gente acordou nesse dia foi o dia da mulher daí na hora de comer eu briguei com ela e não fui sensível porque ela não queria comer eu creio que todos os pais já passaram por isso a comida está ali os filhos fazem aquela birra não gosta não quer e tal ok briguei com ela gritei com ela e tal fui levar para a escola não queria ir para a escola mas filho tem que ir para a escola não vai não é só no dia que quer bota no carro e foi chorando até sair do carro ela estava chorando aí chegou as lágrimas foi para a escola daí falei com a Júlia ó a Isla não está bem hoje tem alguma coisa aí e tal daí a Júlia vamos fazer uma surpresa vamos o que elas vão fazer vai buscar ela quando buscar leva uma flor e daí eu fui chego na escola final início da noite finalzinho da tarde lá estou eu um pai na porta da sala dela esperando ela com uma flor quando ela sai pensa num brilho nos olhos o sorriso veio já estava diferente me abraçou quis tirar foto comigo mostrar a flor para a mãe e tal aquele clima tenso foi dissipado uma atitude de amor que eu demonstrei para ela é claro que ela meio se empolgou daí a gente estava indo e daí o meu filho perguntou ela ganhou flor é dia da mulher mas é uma criança é uma mulher e daí ela começa a se empolgar é já que é dia da mulher eu podia hoje comer o que eu quero eu quero pizza fui levar ela para comer uma pizza em casa não quis arrumar nada aquele dia vamos ajudar não mas hoje é dia da mulher quando eu olhei para ela eu disse você acha só porque é dia da mulher todas as suas vontades podem se realizar claro se eu pedir mil reais tem que me dar olha só mas uma atitude de amor mudou todo o clima era para o dia ter terminado tenso mas quando eu resolvi agir com amor a situação mudou eu quero desafiar você na sua casa a fazer isso haja mais com amor seja menos reativo e mais ativo a vida não está fácil a gente engole sapo todo dia a gente ouve crítica todo dia a visão do ser humano tem cada vez piorado porque a valorização do ser humano tem caído lá embaixo mas a gente que é crente precisamos ter o olhar de Cristo olhar de amor ame porque no amor a melhor versão de você é colocada para fora para a gente continuar ame decida amar porque talvez você não vai ter muitas outras chances de amar você parou para pensar nisso quarta-feira agora ontem lamentavelmente eu fiz o velório de um amigo nosso aqui o Paulo provavelmente muitos de vocês conheciam o Paulo estava aqui semana passada essa viagem ele foi levar umas roupas acho que em Curitibano estava todo feliz na segunda ou terça-feira ele veio aqui na igreja eu estava atendendo ele passou lá pela porta de vidro como eu vi que eu estava atendendo me deu um tchau eu dei um tchau para ele mas se eu soubesse que era a última vez que eu ia ver ele eu teria me levantado daquela cadeira saído para fora pedindo uma pausa ali no aconselhamento e tinha abraçado ele não deu mais tempo foi quatro horas da madrugada da quarta para quinta ele tem um infarto fulminante morre cinquenta e nove anos irmão nosso daqui fiz o enterro dele ontem e aí a gente acha que os nossos filhos serão eternos que o nosso conge aqui nessa terra terá uma vida eterna que os amigos que passam pela nossa vida são eternos e você está perdendo a oportunidade de mostrar amor se você soubesse que aquele teu parente você não vai mais ver ele você teria agido como agiu da última vez que o encontrou se tu soubesse agora que a tua mãe que não está aqui vai ter um fim hoje o que você faria a gente precisa aproveitar as oportunidades e a oportunidade que eu tenho agora a oportunidade que você tem agora a gente não vai ter muitas outras oportunidades com algumas pessoas e tem pessoas que estão passando pela última vez na tua vida hoje e você nem percebeu isso precisa amar precisa amar não deixe para depois porque esse depois pode nunca chegar muitos velores que eu faço é notável que as lágrimas não são tanto de saudade são mais lágrimas de remorso que deveria amar e não amor deveria pedir perdão e não pedir algum tempo atrás foi o final do ano passado eu atendo uma pessoa que não conseguia se controlar de tanto chorar e a pessoa disse pastor a minha irmã morreu dei os pés abracei orei pastor o senhor não entendeu fazia mais de 10 anos que eu não falava com ela nós brigamos por causa de herança e eu a minha esposa os meus filhos não falávamos com eles foi tarde demais foi tarde demais nós precisamos entender que o tempo de amar é hoje teu filho vai crescer ele vai criar asas e vai voar ame ele hoje ame tua esposa ame teu pai ame a tua mãe já parou pra pensar que os velhinhos estão partindo dessa pra melhor em pouco tempo 5, 10 anos daí depois que for não adianta dizer deveria ter amado mais honrado mais deveria ter cuidado mais deveria ter visitado mais meus pais não adianta foi então o tempo que nós temos é o agora eu quero que você saia daqui decidido a amar sabe porquê? porque é o amor que transforma o mundo Deus colocou em mim e em você um sentimento de fazer de transformar de impactar coloca na tela para nós Romanos 13 do verso 8 em diante Romanos capítulo 13 do 8 em diante diz assim a palavra de Deus não devam nada a ninguém a não ser amor de uns pelos outros pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei estes mandamentos não adulterarás não matarás não furtarás não culpitarás de qualquer outro mandamento todos se resumem num só ame o seu próximo como a ti mesmo o amor não pratica o mal contra o próximo portanto o amor é o cumprimento da lei o que Deus espera de você? ame porque quem ama o amor de Deus não vai matar não vai roubar não vai caluniar não vai fazer o mal para o próximo ame porque o amor transforma o mundo a gente olha para a história da humanidade você vai ver o que fez a diferença na humanidade foi o amor de Cristo atuando na vida das pessoas primeiro asilo para cegos fundado por Talásio um monge cristão primeiro dispensário gratuito fundado por Apolônio que era um comerciante cristão primeiro hospital se tem notícia fundado por Fabiola era uma dama rica cristã porque você acha que os hospitais da nossa cidade tem nome de cristão Santa Isabel sabe quem foi Santa Isabel sabe quem foi Santa Catarina sabe quem foi Santo Antônio gente crente que entendeu isso aqui e amou mas pastor eles nunca estiveram na nossa cidade não mas inspiraram gerações e gerações e gerações e quando você divide o mundo em meio pega o lado ocidental você vai ver que os asilos os abrigos os hospitais tudo isso cristão sabe por que o que mais tem no Brasil hoje para ajudar a resgatar a gente das drogas é centro terapêutico cristão porque eles entenderam que o amor é isso o amor é prática o amor é vida o amor é transformar o mundo aos poucos e daí eu pergunto para você você tem sido um verdadeiro cristão você tem responsabilidade de amar esses dias o irmão Valdelira aqui hoje ele não está ele veio veio me contar um texto ele disse pastor eu fui numa cidade e tinha um mendigo eu fui lá e dei um abraço naquele mendigo uma oferta para ele enfim um ano depois numa cidade vizinha eu fui cantar e aquela pessoa vem correndo me abraça diz eu sou aquele mendigo que você deu um abraço que transformou é uma palavra é um abraço é um comentário é um sorriso é alguém que passou por você cabeça baixa olhar triste sem brilho sem esperança e você pega na mão e diz Deus te ama posso orar por você você dissipou os espíritos malignos que estavam levando ele para a morte com uma atitude aquele teu parente aquele teu amigo só está querendo um whatsapp quanto que você gasta no whatsapp? nada nada antigamente né para mandar um torpedo era caro hoje a comunicação está aí e as pessoas em vez de compartilhar amor estão compartilhando pornografia fofoca mentira falando mal de presidente tantas outras coisas compartilha vamos se colocar em pé que eu passei já 11 minutos do horário ei você precisa sair daqui decidido a amar você precisa sair daqui decidido a amar feche os teus olhos coloque a mão no seu coração eu quero orar por você Deus obrigado pela tua palavra o poder do amor é transformador e nós precisamos entender essa verdade que é nisto que nós vamos ser conhecidos como teus discípulos é praticando o amor Deus nós queremos aqui pedir perdão porque muitas vezes temos construído uma pseudo espiritualidade em cima de tantos dogmas regras e costumes desprezando a essência nós queremos aprender a amar como tu ama e sabemos que para isso nós precisamos receber de ti porque quando nós te amamos nós conseguimos amar o próximo como a nós mesmos Deus faça tua obra no nosso coração purifica as nossas vidas não permita que o padrão de amor do mundo que é egoísta que é avarento que é lacivo que é imoral não permita que isso domine o nosso coração nós queremos seguir os teus passos e aqui Senhor através dessa palavra eu sei que teu Espírito Santo está impulsionando vidas a tomar uma atitude de amor ainda hoje uma ligação uma palavra um abraço um pedido de perdão que isso aconteça Senhor em nome de Jesus eu peço que o teu Espírito Santo direcione e impulsione cada uma dessas vidas porque nós queremos amar em nome de Jesus que o teu Espírito Santo